Vamos falar de outro candidato, Lula. Após utilizar fala do jornalista William Bonner para dizer que é inocente, a equipe de campanha de Lula publicou um vídeo nas redes sociais desacreditando da operação Lava Jato. O partido a chamou de armação política. Mesmo sendo condenado em primeira e segunda instâncias por envolvimento em escândalos de corrupção, a peça, produzida com o uso do fundo partidário, afirma que as decisões do ex-juiz Sérgio Moro teriam como único motivo tirar o petista das eleições de 2018. A propaganda tenta ainda vender a ideia de que Lula é inocente, pois teria sido absolvido em todos os processos. Apesar de estar solto há quase três anos, o petista não foi absolvido, como afirma. Lula foi beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a vara federal de Curitiba incompetente para julgar os casos. Outra mentira difundida pelo petista é a de que durante seu governo e o de Dilma Rousseff, os gastos com cartão corporativo eram transparentes. A primeira gestão de Lula foi marcada pelo uso irregular do cartão, o que levou o Congresso Nacional a instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Cartão Corporativo. Durante as investigações, a Casa Civil, comandada por Dilma, vazou um dossiê com despesas irregulares do governo Fernando Henrique Cardoso para abafar o colegiado. A CPI acabou perdendo força e um relatório paralelo, sem qualquer efeito legal, sugeriu o indiciamento de Dilma, Erenice Guerra, José Aparecido Nunes Pires por quebra de sigilo funcional e improbidade. Por uso indevido do cartão, também pediu que fossem indiciados os ministros Orlando Silva, do Esporte, Matilde Ribeiro, da Igualdade Racial e Altemir Gregolim, da Agricultura e Pesca. Você, Fiuza, temos 40 segundos. Olha, é por isso que ele fala o que bem entende por aí, porque ele não tem mais o contraste da imprensa. A imprensa, outrora gloriosa, ela sanciona uma manobra do Supremo Tribunal Federal e trata o Lula como um inocente, que não é. Essa imprensa trata a Comissão de Transparência como se fosse um acessório. Comissão de Transparência Eleitoral, ela não é um acessório. Ela é uma comissão criada para agir na fiscalização e na formulação da segurança eleitoral. E esta decisão agora, que foi tomada sobre a fiscalização, sobre o teste de integridade das urnas, ela está sendo apresentada há muito tempo por técnicos desta comissão, de integrantes dessa comissão, e ignorados solenemente pelo TSE. E a imprensa, não é que a imprensa tenha falido, não. A imprensa morreu e esqueceu de deitar. Porque quem compactua com isso está morto, como jornalista. E está morto porque divulga informações falsas sobre segurança de vacina, vacinas que não são seguras, vacinas que têm, que eu conheço, os princípios do risco de determinadas causalidades, reconhecidos pela autoridade regulatória e pelo fabricante, antes da morte de jovens, eu tenho os nomes aqui, antes da morte de jovens que sofreram com exatamente esses males indicados como possivelmente letais. A imprensa brasileira está calada diante desse escândalo. A imprensa brasileira, majoritariamente, os pingos nos dizem, é um dos pontos que ainda tenta fazer direito, e por isso tem um grande alcance. A imprensa brasileira está calada em relação aos desmandos do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes já disse que atropela o Ministério Público, que faz o que bem entende. O Ministério Público aponta isso. E a imprensa, onde é que está o escândalo? Onde é que estão as manchetes? Não, a imprensa aparece aqui para dizer que o Lula não deve nada à justiça e outras coisas graciosas desse tipo, sancionando perseguição, sancionando cerceamento de debate entre médicos. A imprensa brasileira está passando uma vergonha. A imprensa mundial também, infelizmente. Eu espero que isso se recupere, mas nesse momento, tragicamente, a imprensa trai a sua função de informar, de bem informar com isenção à sociedade.